E no mundo que nós vivemos hoje, diariamente, o diabo nos oferece as suas, não vai pegando no profundo espiritual agora, ele vai nos oferecendo diariamente as suas pequenas esmolas, a esmola do pecado, a esmola da mentira, a esmola da contenda, a esmola da discórdia, a esmola da rebelião, a esmola da insubmissão, a esmola da angústia, a esmola da soberba, a esmola da ganância, a esmola da lascivia, a esmola da prostituição, a esmola dos vícios, a esmola da escravidão, diariamente, ele se apresenta para nos oferecer esmolas, porquê esmola mesmo? Porque esmola não muda a vida de mim, esmola é esmola e não é outra coisa, esmola é esmola e acabou, ponto final, porque na nossa ótica humana, pensa que esmola, olhe para cá, esmola é mais ou menos assim, você pode me dar uma esmola, eu vou te dar umas moedinhas aqui, isso é esmola, isso não é esmola, isso não é esmola, esmola é o que o diabo dá, me prova bispo, certa feita, estavam todos ofertando no templo, e de repente, os fariseus chegam lá, cabeça para cima, peito estufado, para frente, se fosse nos dias de hoje, abre o sexto aí, toma aí, 20 nota de 200, se fosse nos dias de hoje, fariseu chegando, anota meu pix aí, que eu vou fazer um pix agora de 10 mil reais, se fosse nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, fariseu chegando, cadê a maquininha, cadê a maquininha, passa a maquininha aí, passa meu cartão aí, quanto que é o limite do seu cartão? não, é sem limite, esse aí é americano, passa o mistério aí, é quanto que é, 40 mil aí, nesse negócio aí, põe aí, nos dias de hoje, nos dias de hoje, nos dias de hoje, o camarada chegando com o cartão de crédito na mão, e o camarada com a maquininha lá, na simplesidade, é quanto, rapaz, só aproxima o cartão aí, não tem negócio de 100 não, só aproxima esse negócio aí, pá, mas de repente, chega uma simples, viúvinha, dá uma olhadinha na bolsinha aí, ô Jesus, eu só tenho duas simples moedas, quem sabe o diabo, antiga serpente, olhando de longe, dizendo, vai dar esmola, tadinha, vai nem receber, mas ela pegou tudo o que ela tinha, com o coração aberto, e depositou, o Deus da Bíblia toma cena e diz, ninguém aqui, ofertou mais do que essa pobre, mulher, simples mulher, porque ela ofertou tudo o que tinha, com o seu, mais profundo coração, o problema é que nós diariamente corremos o risco, de perdermos a comunhão com Deus, por conta das esmolas, do matador de alegrias, o problema é que diariamente, corremos o risco, de perdermos o direito a vida eterna, por causa das esmolas, que são proporcionadas, pelo matador de alegrias, na nossa vida, diga pelo menos para duas pessoas, nessa noite, nós vamos entender, que o matador, de alegrias, não terá mais, homicídios conclusivos, na minha alegria, diga, ou seja, matar a minha alegria, nunca mais, matar a nossa alegria, nunca mais, quem crê nesta palavra, adore ao Deus da Bíblia, nesta noite,